Hoje eu tô aqui no centro de Miami, vim aqui passear com a Pathy, que veio trazer para os melhores lugares aqui de Miami e a gente veio comer um rodízio de sushi maravilhoso, né Pathy, que é bem gostoso que você falou. Nossa, é muito, muito bom. Eles têm, assim, aquele sushi com uma pegada brasileira, assim, muito saboroso, muito gostoso. Diferente do que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai levar vocês pra passear junto com a gente, vamos provar esse sushi. É a primeira vez que eu vou experimentar um rodízio de sushi assim e vamos ver como é que é, né? O rodízio aqui funciona toda segunda e terça-noite. Pra mulher fica mais barato na terça-feira, fica R$ 25,95 e pra homem R$ 32,95. E aí na segunda-feira é o preço normal R$ 32,95 pros dois. E aí você pode comer à vontade o rodízio. Você pode criar o seu próprio rolinho aqui, eu tô muito animada pra fazer as imaginações aqui. Bom, Pathy? Muito bom. E a gente tem uma companhia aqui que tá assistindo Galinha Pintadinha. Ó, acabou de chegar aqui a guioça. Que ouça, pra quem não conhece, é uma massinha que parece o... Como é que chama aquele... Dumplin, né? É meio que tipo a massinha de dumpling e eles fazem um molinhozinho meio agridoce pra você molhar. E aí você pode rechear. Os mais profissionais são de frango ou de vegetais ou de porco. A gente pediu de vegetais. Eu amo tempura. É crocantezinho, né? Delícia. Olha, chegaram os nossos rolinhos aqui. Tem sabor de tudo quanto é coisa. Salmão com cream cheese que eu gosto. A Pathy pediu com... É... Com camarão, né? A parte que você pediu. E tem sabor de tudo quanto é tipo. Tem fritinho. Olha, gente, a qualidade disso aqui. Coisa mais maravilhosa. Música Esse aqui é um franguinho japonês. Fritinho também, empanadinho. Tá com o de Philadelphia, que é o meu favorito. Que é frantíssimo, salmão. E eu vou saber esse aqui. Esse aqui tem tipo um fermento esfiadinho. E eu tenho uma temporada de camarão com abacate. Eu comeria todos os dias da minha vida sushi. Eu falo. Pra quem não sabe, sushi é a minha comida favorita. É, sabia? É a comida que eu mais gosto de comer. Comeria com a profissional. Música Música Spice mail. Tem uma maionese picante assim, ó. Por cima, ó. Nossa, que delícia. Música Ó, gente, pedi um temaki. Esse fui eu que criei. Eu pedi salmão, Abacate, Cream Cheese E pepino. E um temakizinho. Eu sei que todo mundo ama aí. E olha que enorme. Como que eu vou dar conta de comer tanta comida? Não sei. Beito. Doce de beito. Doce de brigadeiro. 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 A Paty também tá fazendo vlog, né? Tá fazendo vlog. Ó, eu vou ficar por aqui. Porque a gente já comeu bastante. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo gastronômico aqui em Miami. Pelo menos nesse restaurante. Que foi um restaurante super joia. Valeu super a pena. Espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha nesse vídeo. Se você gostou, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.